O nosso primeiro sino do arco diocesano teve um forte impacto na questão missionária. Nossa diocese assumiu o compromisso de ser cada vez mais missionária. E dessa vez nós estamos então criando o Comise aqui no nosso seminário, que é um organismo que faz comunhão com toda a igreja do Brasil, todas as igrejas particulares, no sentido de incentivar a vocação missionária também nos seminaristas diocesanos. Então é muito importante que os nossos seminaristas cresçam dentro do nosso seminário, sempre alimentados, animados pelo espírito missionário. Porque a igreja só tem sentido se ela for missionária. O Papa Paulo VI, no Evangelho anunciante, disse que a igreja existe para evangelizar. Missão é evangelizar. O Papa Francisco nos insiste que a igreja tem que ser sempre em saída. Uma igreja, portanto, missionária. Então para o Comise é uma alegria receber mais uma força para nós. O Comise naturalmente entra agora também no Comise, sendo mais uma força missionária. Enquanto o Comise, a proposta e o objetivo é de fato despertar o ardor missionário também nos seminaristas. Hoje temos aí um apelo muito grande para o chamado de ser padre, mas um padre missionário. Há um tempo atrás, quando se falava em missão, logo se ligava a questão dos religiosos. Mas hoje também o padre de Ossese também tem esse apelo à missão. Afinal, não dá mais para o padre ficar trancado numa igreja, numa sacristia, mas há um apelo da saída, de um encontro para o outro. Então o Comise, no caso, entra nesse sentido também para despertar essa ardor também dos seminaristas. Com alegria, hoje, Dom João Antônio Moreira, nosso arcebispo, celebra a Santa Missa e fundação do Comise, o Conselho Missionário de Seminaristas. Com alegria que hoje nós iniciamos esse trabalho, nos colocando em perspectiva missionária. Há dez anos, a Igreja de Juiz de Fora, no seu primeiro sino do Arquidiocesano, nos coloca todas as pastorais, movimentos, organismos, associações, numa perspectiva de missão. Todos nós somos missionários. Precisamos crer nisso e também colocar em prática nossas vidas e nossas paróquias. O Comise vem como resposta para os vocacionados ao sacerdócio refletirem a missão e também se colocarem em missão. Tanto a missão adintra, nossa arquidiocese, nas suas 91 paróquias, e também a missão fora, adientes também, como na Diocese de Óbidos, no Haiti e agora em Brumadinho. Então com alegria que a gente acolhe esse novo projeto, o Comise, o Conselho Missionário para Seminaristas em Comunhão com toda a Igreja de Juiz de Fora na preparação para o segundo sino do Arquidiocesano. Então a criação do Comise e o nosso seminário Arquidiocesano de Santo Antônio quer ser um passo a mais nesse nosso compromisso missionário do presente e do futuro.